Invari Pai tá chato, um pouco mais solgado Vamo atracar de transporte aéreo As mães de quem quiser colar no quieto Que hoje o pai tá pra embaçar Desculpa meu amor, não acho certo Você tem tensão nesse momento Eu sei que mexe com sentimentos Mas é proibido se apaixonar Essa só é o pássaro, elas late Claro que é da pássaro, mas de prate Sabe que nós é o colo e não sabe Tu quer viver com ladrão? Mas tem uma probabilidade Outra só quer for ganhar alguns baile Mas cuidado com a realidade Com outras quer garantir a pensar Invariedade As nave que eu piloto Nós tá cortando o vento Então deixa o bonde tocar Dizem que a meia meia Ruge igual o helicóptero Então dessa vez você vai Bela decolar Quer invariedade As nave que eu piloto Nós tá cortando o vento Então deixa o bonde tocar Dizem que a meia 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 Ruge igual o helicóptero Então dessa vez você vai Bela decolar Então dessa vez você vai Bela decolar Então dessa vez você vai Bela decolar Vai tá chato Pouco mais solgado Vamos atacar de transporte aéreo As lãs de quem quiser colar no queto Que hoje o pai tá pra embaçar Desculpa meu amor não acho certo Você tem tensão nesse momento Eu sei que mexe com sentimentos Mas é proibido se apaixonar Essa só é o pássaro as late Claro que dá pra firma de traste Sabe que nós é o colo e não sabe Tu quer viver com ladrão Mas tem uma probabilidade Outra só quer for ganhar alguns baile Mas cuidado com a realidade Com outras quer garantir a pensar Invariedade As navi que eu piloto Nós tá cortando o vento Então deixa o bonde tocar Dizem que a meia meia Ruge igual o helicóptero Então dessa vez você vai Bela decolar Então dessa vez você vai Vem com a pena Deixando os modinhos em coma Deixando os modinhos em coma Deixando os modinhos em coma